Centenas de quilômetros floresta amazônica adentro estão comunidades, aldeias indígenas e seringais. Muitas das vezes, o acesso a essas pessoas é só por rio ou helicóptero. Mesmo assim, o direito delas ao voto está garantido nestas eleições. Helicópteros da Força Aérea Brasileira transportam urnas, mesários e agentes de segurança aos locais de votação de difícil acesso. São brasileiros como todos nós, então há o direito de exercício do sufragio universal, está previsto na Constituição, é um direito fundamental e nós temos que garantir isso a todos os brasileiros. Na Amazônia, existe dificuldade de deslocamento até de helicóptero. É preciso atenção para não ficar sem combustível. Ir para as comunidades voltar, elas exigem que a gente opere no limite da autonomia de voo do helicóptero. E além disso, você tem a imprevisibilidade da meteorologia aqui, o que acaba deixando um pouco mais delicado ainda a questão da autonomia, porque muitas vezes você não sabe, não consegue prever 100% se você vai pegar um mau tempo no retorno. O resultado da votação das comunidades isoladas é transmitido via satélite. Esse equipamento, o pessoal da cidade, onde já tem internet lá, eles nunca viram, não tem total desconhecimento. E já o pessoal que vai para a zona rural, onde não tem internet, acesso à internet, ele vem à parte com a gente. Nas eleições deste ano, são três helicópteros da FAB auxiliando a justiça eleitoral nos estados do Acre e Roraima. Na comunidade acriana de Lua Nova, a cidade mais próxima está a 100 quilômetros de distância. Lá não tem estrada e o nível do rio está baixo devido à estiagem, o que dificulta a navegação. E é o acesso pelo ar que garante aos eleitores da localidade o direito de votar. Eu agradeço muito o governo investir isso aqui e diminui muito o sacrifício da comunidade. Tem essa preocupação do TRE de levar as urnas de forma segura, que garanta o exercício do voto, o exercício da democracia, não só para as pessoas que têm um acesso mais fácil aqui na cidade, que têm um carro, que conseguem vir, mas para pessoas que estão isoladas.